Nesta avenida é onde acontece o Matsuri de Oizumi. E para este lado aqui, deste lado aqui onde tem essa bandeira do Brasil, é dessa parte para lá que acontece simultaneamente o Brasil Life, o Izumi Matsuri, o Matsuri dos brasileiros. Música Esta é a praça em Kei Hirobah, fica atrás da estação de Nishko Izumi. E aqui que está acontecendo a nona edição do Brasil Life, o Izumi Matsuri. Aqui no Brasil Life acontecerão várias atrações, apresentações de escolas brasileiras, locais, grupos de danças e outras coisas mais. Vamos acompanhar. Música Aqui tem comes e bebes, bem ao gosto dos brasileiros. Música 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 Música